Eu sei que ninguém conhece Chorando se foi, tem um dia só me peguei chorar Chorando se foi, tem um dia só me peguei chorar Chorando estará ao lembrar de um amor E um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor E um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor E um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor E um dia não soube cuidar Diga, fala pra mim Falando que você recebe de mim Oh, 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 diga O que será que você se encontrar? Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Ah, fala pra mim Quanto você recebe de mim Oh, 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 diga O que será? Falando que você se encontrar? Bateu legal, bateu forte na canoeira Vindo, virou, valeu minha cabeça Vindo, virou, valeu minha cabeça Vindo, virou, valeu minha cabeça Ô, preta, preta, palavra Valeu que você receita Oi, 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 oi Diga o que será Para me dar com você Quando eu, no seu dia encontrar Vindo, virou, valeu minha cabeça 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 Música